Moradores de um prédio na região norte de Belo Horizonte passaram um maior susto com a explosão de um forno nesse fim de semana. Um homem que estava no apartamento em que o acidente aconteceu precisou ser levado para atendimento médico. O Gabriel Rodrigues tem os detalhes agora, vamos lá. O acidente aconteceu neste prédio do bairro Jardim Guanabara, na região norte de Belo Horizonte. Um jovem de 25 anos estava em casa e ficou ferido após a explosão no forno da cozinha. Os moradores viram muita fumaça saindo pela janela e chamaram o corpo de bombeiros. Foi uma explosão forte, o chão chegou a tremer e segundos depois da explosão escutei vários barulhos de vidros quebrando e pensei até que minha própria janela iria quebrar. Segundo o corpo de bombeiros, a cozinha foi a área mais atingida do apartamento, só que um banheiro também foi afetado pela explosão. As janelas de dois quartos acabaram quebradas e uma porta de vidro estourou, fazendo com que os estilhaços atingissem a área comum do condomínio. A Defesa Civil foi chamada e constatou que houve uma explosão de gás canalizado. Moradores foram orientados a fechar o gás até que a empresa responsável fosse acionada. O responsável foi notificado para a recuperação da área afetada. Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve danos estruturais no imóvel. Esse apartamento é pequeno, tem a explosão e toda a explosão é seguida de uma onda e essa onda termina em impacto e arrebentou com tudo. Chegou até no banheiro, viu ali a área, né? Sobrou só um pedaço do varal, depois tem a imagem lá em cima, olha lá. Aquele varal sanfonado, não é, Duroque? Olha lá, sanfonado. Sobrou só um pedaço do varal sanfonado, olha lá, a direita. E essa onda de impacto da explosão chegou no banheiro, destruiu o rebaixamento do teto feito em gesso, sabe? Arrebentou com um blindex de vidro, estourou tudo. E aí caiu o vidro na área comum do prédio. Foi outra cuanga. Teve aquela cuanga de boi na pista lá em contagem, vaga, aquela coisa toda. Era um tipo de cuanga. Agora isso aí foi outra cuanga, mas bem mais grave. Meu Deus do céu, olha lá. Olha a quantidade de vidro e estilhaçado. 7,58, a vítima teve ferimentos leves e foi levada para atendimento médico. Outras cinco pessoas que também estavam no apartamento foram atendidas pelo SAMU, ainda no local, e passam bem.